Salve, salve galera do YouTube, aqui quem fala é o Stuart e cá estou aqui mais uma vez trazendo mais um episódio da coletana GTA para vocês, só que dessa vez é GTA 3 e como vocês podem ver aí não está só a gameplay, tem aqui o controle, Playstation 2, ok, estou aqui jogando, vou mostrar os códigos do GTA 3 para vocês de uma forma um pouquinho diferente, provavelmente vocês vão perceber, ai caramba não era para ter pegado a arma é beleza, me mato aqui rapidinho, muitos de vocês devem ter percebido aí, o áudio está um pouquinho diferente é porque eu estou usando o áudio da câmera, né, eu estou usando o áudio da câmera, então vai ficar um pouquinho diferente o áudio para vocês, eu não estou usando o meu computador, o meu gravador, porque essa é a segunda vez que eu estou gravando esse vídeo, tá, então, como que eu posso falar, já que a segunda vez que eu estou gravando esse vídeo a primeira tentativa quando eu tentei gravar esse vídeo, na hora da edição ficou difícil de sincronizar o áudio do jogo com o áudio do jogo com a minha voz que eu gravei no PC e a câmera de vídeo, né, a câmera que vocês estão vendo aqui minha mão, né, não consegui sincronizar na hora da edição, então eu tive que gravar desse jeito pronto, eu sei que muita gente vai começar a reclamar, ah, você demora muito, você está reclamando, você está enrolando demais, é bebê, 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 porque tem que explicar se eu não explicar, ninguém vai entender, entendeu? se você não gosta que eu fique explicando, acelera o vídeo, tem uma timeline aí, uma linha do tempo embaixo do vídeo, é só acelerar, pronto então vamos começar aqui, sem enrolação, espero que vocês tenham entendido por que que eu estou gravando com o áudio da câmera, tá é por causa disso, porque na hora de editar a sincronização fica uma bosta então eu vou fazer desse jeito, talvez tenha ficado uma bosta também fazendo essa, usando o áudio da câmera, mas é o que eu posso fazer no momento então vamos lá, o primeiro código, como vocês podem ver, eu fui preso, tá, eu estou sem nenhuma arma o primeiro código é o código de todas as armas e o código que eu vou mostrar, os códigos que eu vou mostrar nesse vídeo vão ser os códigos do Playstation 2, o do Xbox, o primeiro Xbox, tá e o do PC então eu vou deixar na tela pra vocês aí, tudo bonitinho, pra vocês verem como vai funcionar a situação, ok então vai estar todos os códigos aí, porque eu vou colocar todos os códigos do GTA 3, do Playstation 2, do Xbox e do PC é porque eu não sei em que plataforma vocês jogam tem gente que joga no PC, tem gente que joga no Play 2, tem gente que joga no Xbox então eu não sei em que plataforma vocês jogam então eu vou fazer aqui os códigos do Play 2, mas eu vou deixar na tela todos os códigos pra todas as versões já do Android eu não sei como se faz código então eu não irei deixar aí pra vocês, ok não sei se tem que instalar algum aplicativo pra ter os códigos, eu não sei como funciona no Android então eu não sei se os códigos aqui que eu vou fazer vai funcionar pro Android mas vamos lá, vai direto ao assunto caso você queira todas as armas aí pra fazer o terror, sair matando geral você vai fazer o seguinte, ó R2, R2, L1, R2, duas luas cheias aí ativa, apareceu ali, cheat ativado você vai apertando o botão de trocar de arma como vocês podem ver aí, tá cheio de arma todas as armas estão aqui quanto mais você vai fazer nesse código mais munição você vai tendo vocês podem ver, quer ver, ó vou deixar aqui na pistola vocês vão ver que vai ficar aumentando o número ali, ó não só a pistola, né todas as armas vai aumentando a munição da arma quanto mais você vai fazendo mais munições você vai tendo da arma que você já fez o código, né caso você queira todas as armas você tá com preguiça de fazer as missão pra conseguir as armas ou você não quer gastar seu dinheiro como vocês podem ver ali eu tô cheio da grana, né é só fazer esses códigos que vocês conseguem o dinheiro que vocês quiserem dinheiro não, as armas que vocês quiserem ok o próximo aqui, como vocês podem ver deixa eu pegar um carro emprestado aqui sei isso aí tio é tia, empresta o carro vou vir aqui rapidinho só pra cacetar o carro ali na parede pode ser na parede eita, só no, 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 no capota não pode capotar pronto o código que eu vou mostrar agora é o da energia o do PV ou do sanguinho sei lá, como vocês gostam de chamar Que você recupera a sua vida Caso você esteja num perigo de morte Certa Você está no meio do tiroteio Perdeu quase toda a vida Se você fazer esse código aqui Que é da energia Eu escrevi energia aqui no meu caderno No meu caderninho de código Não sei se dá pra ver Vou mostrar aqui pra vocês Tem todos os GTAs aqui Mas o foco aqui é o GTA 3 Vamos focar no GTA 3 E caso você queira A vida, a energia O sangue, o PV O coraçãozinho Sei lá como vocês gostam de chamar Caso você queira encher É só fazer isso aqui Pelo menos no Play 2 Eu vou estar falando aqui os códigos do Play 2 Mas vai estar na tela Como eu falei, o do PC, do Xbox e do Play 2 Ok? Então vamos lá R2, R2, L1, R1 Duas luas cheias Viu? O cheat do sangue foi restaurado E como vocês podem ver Eu estou com 100 de sangue novamente Eu estava com 96 Agora eu estou com 100 Isso é pra quem estiver no meio do tiroteio E quer recuperar a vida O próximo código Desculpa a minha garganta Até que eu estou falando demais É do escudo, da armadura, do colete A prova de bala Sei lá como vocês gostam de chamar Né? Caso você queira Sei lá Está com preguiça de correr atrás do escudo Em algum lugar do mapa Ou comprar um Você pode fazer o código Que é mais fácil, né? Que é R2, R2 L1, L2 Duas luas cheias E apareceu lá o escudo Aparece que o código foi feito E apareceu o escudo lá do lado da vida Então, acho que é isso, né? Da armadura Vocês entenderam já, né? Não precisa ficar explicando O próximo código que eu vou fazer aqui Que eu usei ele No desafio, né? Desafio de jogos Que eu prometo Vai ter continuação É que eu estou tendo Eu tenho que ter Espírito E vontade E coragem Para fazer Coragem eu já tenho, né? Mas é Espírito de vontade Eu tenho que estar no clima Para fazer os desafios, tá? Mas vai ter Tem Já tem uma lista de desafios Que eu tenho que fazer Que algumas pessoas já me mandaram Os comentários dos desafios Que eu tenho que fazer Eu vou fazer, tá? Calma Eu só tenho que ter Vontade para fazer Tem que estar no clima Senão Não tem como fazer Se eu não estiver no clima Certo? Não vai sair legal Se eu não estiver no clima Não vai ter graça Tem que estar no clima Para ter graça Não que... Tá, isso não vai ao caso Esse código eu usei No desafios De jogos Que era para fugir da polícia E blá 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 Com esse código É o nível de procurado Você aumentar O seu nível de procurado Ou seja Sabe aquelas estrelas Que estão ali apagadas? Você pode acendê-las Né? Fazendo esse código Cara, caso você queira Um pouquinho de emoção Saca? Fugir da polícia E por aí vai É... Quando você faz esse código Ele aumenta duas estrelas Então caso você queira Seis estrelas Você tem que fazer ele Três vezes Porque cada vez Que você faz Esse código De mais nível De procurado Aumenta duas estrelas Vocês vão entender Quando eu fazer Você vai fazer assim R2, R2 L1, R2 Esquerda, direita Esquerda, direita Esquerda, direita Viu? Que aumentou duas estrelas Aí quanto mais você vai fazendo Mais estrelas Vai aumentando Entenderam? Agora tem o nível De procurado De diminuir O nível de procurado Caso você queira Você está fazendo uma missão Mas você quer desistir Você tem que fugir Da polícia E você não quer ir No pen spray Para gastar seu dinheiro Porque dinheiro É valioso Só apertar R2, R2 L1, R2 Para cima Para baixo Para cima Para baixo Para cima Para baixo E ele some O nível de estrela Estrela Esses dois códigos O que aumenta o nível de estrela Ele aumenta duas estrelas A cada vez que você faz o código E o que é para diminuir o nível de procurado Ele diminui duas estrelas A cada vez que você faz o código Espero que vocês tenham entendido O próximo código Deixa eu ir para a rua Que é melhor Ele funciona dessa forma aqui Que é o tanque Caso você tenha preguiça De ir até o norte Aqui do Stoughton Island Que fica lá O fio Cassidy Que eu acho que eu já mostrei para vocês Onde é Caso você esteja com preguiça De ir até lá Para pegar o tanque Você pode fazer o código Que é É desse jeito aqui Você vai apertar o círculo Se estiver no Play 2 Obviamente Se estiver em outro console Vai estar na tela O que vocês tem que apertar Vocês vão ter que apertar O círculo Seis vezes E os outros botões são assim O círculo Um, dois, três, quatro, cinco, seis R1 Não, errei É R1 Não L1, idiota Um, dois, três, quatro Cinco, seis R1 L2 L1 Triângulo Bolinha Triângulo E aparece o tanque Que quase caiu na minha cabeça Caso você queira o tanque Sei lá Fazer um caos Na cidade Sair destruindo tudo Aqui está o tanque Para vocês Ok Ah Uma coisa que eu não falei Eu fiz o código Da vida Mas não falei isso para vocês Quebrei o carro todo O código da vida Também funciona dentro do carro Caso você queira Restaurar o carro Não restaurar o carro Mas tirar essa fumaça Restaurar pelo menos A vida do carro No GTA San Andreas Você fazendo esse código de vida O carro ele fica novinho em folha Todos os amassados somem Mas no GTA 3 Não é assim que funciona Porque se você fizer o código da energia Que é R2 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 R1 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 Duas luas cheias A fumaça para Mas o carro continua quebrado Isso é bom para você fazer as missões de táxi Que aí você não precisa ir toda hora No pen spray Para continuar a missão do táxi Então você fazendo esse código Você consegue tirar pelo menos a fumaça O carro quebrado na hora da missão do táxi É melhor né Porque os passageiros não precisam abrir a porta Para entrar no carro Porque vai estar sem porta Então Espero que vocês entendam Eu já estou ficando meio confuso aqui na situação Deixa eu ver aqui Ah tem esse de acelerar o tempo Esse de acelerar o tempo Quando eu fiz Ele acelera o relógio Vocês estão vendo que tem um relógio em cima do dinheiro E blá 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 Você pode acelerar o relógio Tá Você vai apertar 3 vezes o círculo Depois 5 vezes o quadrado Aí L1 Triângulo Círculo Triângulo Então vamos lá É assim ó 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 L1 Triângulo Bolinha Triângulo Cara por que eu estou granada Olha lá O relógio acelerou Tá vendo Relógio está lá acelerado Se você não quer mais acelerar o relógio Porque assim Eu não sei para que você vai usar isso Mas pode ter algum motivo para você usar Mas caso você queira desacelerar o relógio É só fazer o código novamente E eu perdi a contagem aqui dos botão Pera aí 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 L1 Triângulo Tá Tá Você faz o código novamente E o relógio para de correr que nem um maluco Ok Esse próximo código aqui é do dinheiro Caso você esteja precisando de dinheiro Está com preguiça de correr atrás do dinheiro Você pode fazer esse código Para conseguir dinheiro Eu acho que consegue Você consegue 100 mil De dinheiro 100 mil dólares No jogo Eu só não sei se é isso mesmo Mas Eu vou deixar na tela aí qualquer coisa De quanto que ganha Quando você faz esse código Eu vou dar uma pesquisada melhor É que eu não escrevi aqui no caderno Quanto que ganha Então vamos lá R2, R2 L1, L1 Duas luas cheias E você ganha o dinheiro Você pode ver lá Que deu uma rolada ali nos números Vou fazer de novo Para vocês verem os números ali girando Pronto Estão vendo lá Aí você ganha acho que 100 mil A cada vez que você faz o código Você ganha 100 mil De dinheiro Esse próximo código aqui Eu não sei Para que você vai usar esses códigos Para que vocês irão usar esse código É o seguinte Deixa eu ir para um lugar aqui Parar aqui assim Agora por que você vai usar esse código Eu não sei Porque É um código que você explode Todos os carros Que estão à sua volta Estou mostrando aqui o que tem Mas todos os carros Que estiverem à sua volta Irão explodir Agora por que você vai usar isso Eu não sei Que é assim Vocês vão fazer Esse seguinte comando L2, R2, L1, R1 L2, R2 Triângulo, quadrado, círculo Triângulo, L2, L1 Pronto Agora por que você vai usar isso Eu não sei Sinceramente eu não sei Para que você pode usar esses códigos De explodir o carro Sinceramente eu não sei Para que usar ele Eu não vejo razão para usar Mas tem gente que gosta de usar Deixa eu ver aqui Ah, esse é interessante Você pode mudar a skin do personagem Caso você esteja cansado De ficar jogando com cloud, speed Você pode fazer esse código aqui Quantas vezes você quiser Cada vez que você faz esse código Ele muda de personagem Ele muda a skin somente Você vai fazer direita para baixo Esquerda para cima L1, L2 para cima Esquerda para baixo Direita Pronto Agora eu virei um cara de chai natal Se eu fizer de novo Ele vai mudar novamente De skin Eu virei um Sei lá o que eu virei Se eu fazer novamente Vamos ver Pronto Eu sou o cara da máfia agora A máfia italiana Olha lá Ah não Eu sou de chai natal Não, chai natal não Yakuza Eu sou da Yakuza Caramba Difícil E você pode ficar fazendo esse código Várias e várias e várias vezes Até, sei lá Rolar uma skin Que você acabe gostando Então É isso aí Eu não sei mais o que falar Eu falo qualquer coisa Esse código aqui Eu não sei muito para que você vai usar Mas é a seguinte Deixa eu pegar um carro qualquer aqui Pode ser um carro velho Oh, manana Manana Peraí, manana Ih, foi embora Ih, veio o outro aqui Ai, meu Deus Está difícil de escolher um carro aqui Pode ser você Vai Kuroma Pega esse Kuroma aqui Vou dirigir ele aqui Só para vocês verem Eita, meu Deus Vocês podem ver Como que é A jogabilidade dele É um carro um pouquinho levinho Não tão levinho assim Mas Vocês podem ver Como ele Como é a dirigibilidade Vou virar ele aqui Viu Como ele demora um pouquinho Para virar e tal Esse código aqui Ele melhora a condução do carro O que isso quer dizer? Ele deixa o carro mais leve Bem mais leve Como se fosse um papel Você pegasse o papel E balançasse ele É a mesma coisa Então é assim Você vai fazer o seguinte R1, L1, R2, L1 Esquerda R1, R1 Triângulo Ih, não foi Fiz cagada então, hein R1, L1, R2, L1 Pá, 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 pá Por que não está indo? Ele foi uma hora? Eu acho que eu estou fazendo Alguma cagada Ah, é R2 Eu estou apertando L2 Jumento R1, L1, R2, L1 Tá, 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 tá É isso que eu estava fazendo errado Eu estava apertando L2 E é o R2 Então vamos lá Como vocês podem ver Como ele está mais Como ele vira Quando eu fiz aquele código Antes de fazer o código Ele não fazia isso Vocês viram? Se eu fazer o código novamente R1, L1, R2, L1 Pá, 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 pá Ele desativa Aparece que está ativado Mas ele desativa o código Aí o carro volta A ser o que ele era Vocês podem ver Estou fazendo a mesma coisa Que eu estava fazendo antes Viram? Ele fica Você faz o código uma vez Ele fica Como se fosse Uma pena Um pedaço de papel Você vira para qualquer lado Ele vai Mas se você faz o código novamente Ele volta a ser o que ele era Dependendo do carro Que você quer deixar rápido Como que eu posso fazer Uma analogia melhor? Você fazendo o código Em um carro lerdo Ele fica tipo infernos Ele fica tipo um carro rápido Se você pega um carro rápido Com esse código ativo O carro rápido parece Que está andando Na velocidade da luz Basicamente é isso Esse próximo código Eu usava ele Na primeira cidade Para pular de uma ponte Para pular a ponte quebrada Na primeira cidade Que eu não gostava De fazer as missões Eu gostava mais De passear Pelo mundo afora E eu não gostava De fazer missões Porque eu nunca conseguia Fazer as missões Eu era um Eu sempre morria Eu não sabia das coisas E tal Então Eu não gostava De fazer missão Também Porque era chato Além de eu não conseguir fazer Eu achava missão Era chato de fazer missão Então Você pode fazer Esse código aqui Que era Que eu fazia Que é de fazer Os carros voar Você chega A uma certa velocidade E o carro Começa a decolar Isso se você colocar O analógico Para trás Ele começa a decolar Então você vai fazer assim Direita R2 Círculo R1 L2 Para baixo L1 R1 Aí quanto mais Você acelera Quando ele chegar Numa certa velocidade Você coloca para trás Ele começa a subir Eu estou lá a grama Acho que ele não vai Você coloca para trás Ele começa a subir Eu não estou conseguindo fazer É falta de habilidade Sobe Cretino Ele deu uma subidinha Só pegar um lugar reto E você consegue fazer É que é difícil É falta de habilidade Vamos ver se eu consigo aqui Vai filho Sobe Porra Polícia Sacanagem Polícia Cadê o código da polícia Qual que era Espera aí Ai ai Tá Eu não estou conseguindo Então vamos fazer o seguinte Vamos pegar aquele código Que eu fiz De melhorar a condução Melhorou a condução Vamos ver se eu acelerar Ele vai conseguir voar Eu quero fazer ele voar Para mostrar para vocês Vai filho Sobe Carrinho Merda É Acho que não funciona Acho que ele desativou O código de voar Mas o carro voa Pode ter certeza Que o carro voa Tá O carro ele voa Eu só não tenho a habilidade De fazer ele voar Mas ele voa Tá Eu não vou tentar não Mas ele voa Vocês viram que ele deu uma leve Envumadinha Talvez ele não tenha voado Não é isso Eu quero tentar Cara Tá difícil Faz o seguinte Dá licença aí povo Ele dá uma leve voada Ele plana Na verdade Ele não voa Ele plana Tá Eu não estou conseguindo Eu sou muito ruim Para fazer carro voar É falta de habilidade Vocês viram Ele voou Ele voou Vocês viram Ele voou Tá bom Já tá bom Já mostrei que ele voa Vamos dizer agora Vamos mudar o tempo Tem códigos Aqui que você pode mudar O tempo do jogo Quando eu falo tempo É o clima Na verdade Eu tinha que falar isso Desde o início Você pode mudar o clima Você pode mudar o clima do jogo Você quer que o jogo fique parecendo Silent Hill Você faz esse código aqui Que é o do nevoeiro L1 L2 R1 R2 R2 R1 Ele fica parecendo Silent Hill Caso você queira jogar Tipo lembrar os velhos tempos do Silent Hill no GTA 3 Tá aí Não vai ficar igual o Silent Hill Fica parecido Mas não vai ficar igual Mas sei lá Você quer Você Como que eu posso falar aqui Que é o céu nublado Você quer deixar o céu totalmente nublado Fechado Pra que que você vai querer Eu não sei Mas sei lá Você quer fazer algo especial no jogo É a mesma coisa Que o outro Que o nevoeiro Só que muda o último botão Que é o quadrado Uma coisa L1 L2 R1 R2 R2 R1 L2 X Quadrado Quer dizer E o tempo fica nublado O tempo fica fechado Não tem sol Não tem nada Ok Ele fica totalmente assim Parecendo que vai chover Mas não vai chover Mas sei lá Você quer Que chova Porque você gosta de dirigir na chuva Que fica mais emocionante Dá pra fazer uns drift maneiros Na chuva E por aí vai Você vai fazer a mesma coisa Os mesmos botões Só que em vez do quadrado Você vai apertar círculo Que é Deixa eu tirar essa granada Senão vai fazer Vai fazer cabum Deixa eu colocar pra cá Então ó L1 L2 R1 R2 R2 R1 L2 Círculo E daí Começa a chover Caso você queira dirigir na chuva E tal Sei lá O que você vai querer fazer na chuva Mas você pode fazer o código da chuva E pronto Mas sei lá Você tá cansado de ficar mudando o clima do jogo E você quer voltar pro tempo normal Pro clima normal É a mesma coisa Só que em vez do círculo Ou do x ou do quadrado Você vai apertar triângulo Que é L1 L2 R1 R2 R2 R1 L2 Triângulo Aí o tempo Fica normal Ensolarado Né Caso você queira Voltar Ao que você era antes Né Ao que o jogo era antes O próximo código Deixa eu ver aqui O que eu posso fazer Ah Esse aqui é interessante Esse código Eu fazia Na missão Quando a filha do Salvatore Acho que é a filha do Salvatore Ela vai pra Pra balada E você vai com a limusine Pra buscar ela Aí a polícia chega E você tem que fugir com ela Né E Normalmente você não consegue ver Se ela entrou na limusine ou não Porque fica um monte de gente Saindo da Da balada E você não consegue ver Se ela saiu Se ela não saiu Se ela entrou no carro Se ela não entrou Então Caso você queira Fazer esse código É até interessante Né De deixar os carros invisíveis Tecnicamente Eles não vão ficar Totalmente invisíveis Né Só a carcaça Vai ficar invisível Mas a roda Você vai conseguir ver Que é Mais ou menos assim L1 L1 Quadrado R2 Triângulo L1 Triângulo E o carro Fica invisível Como vocês podem ver E não é só O seu carro São todos os carros Como vocês podem ver Deixa eu tirar Essa fumaça Que ela atrapalha Como vocês podem ver Todos os carros Ficam invisíveis Você não consegue Distinguir Qual carro Qual carro é qual Né Mas todos aí Vai ficar invisível E claro Se você fizer Esse código Novamente L1 L1 Quadrado R2 Triângulo L1 Triângulo Os carros Voltam A ficarem invisíveis Né Então todos os carros Você vai saber Qual que é qual Né E por aí vai Esse código aqui Deixa eu ver Se tá certo Pera aí Pera aí Eu tenho que olhar Esse código aqui Meu Deus Deixa eu sair daqui Essas buzinas É chata Vamos dizer assim Você quer ser O O Deflash Você quer correr Que nem o Deflash Como vocês podem ver O meu carinha aqui Ele corre Vagarosamente Como uma pessoa normal Mas você quer correr Que nem o Deflash É só fazer Esse código aqui Que deixa O jogador Né O personagem Mais rápido Que é Triângulo Pra cima Direita Pra baixo Quadrada L1 L2 E daí O seu personagem Fica rápido Quanto mais você faz Esse código Quer ver Quanto mais você faz Esse código Mais rápido Ele fica Tá Quanto mais você faz Mais rápido Ele fica E isso eu tô andando normal Vocês podem ver Eu tô andando normal Não tô correndo Agora correndo Ó A velocidade Do cara Maluco Orra Dá pra fazer Bastante coisa Com esse código Não sei o que vocês vão fazer Mas dá pra fazer Bastante coisa com ele Mas caso você esteja cansado De correr Que nem o maluco Parecendo papaléguas Ou ligeirinho Ou de flash Também Né Você pode fazer Esse código aqui Que é Deixar o jogador Mais lento Tá O personagem Mais lento Que é Que é Mais ou menos Assim Triângulo Pra cima Direita Pra baixo Quadrado R1 R2 E daí Ele vai diminuindo A velocidade Calma que ele ainda Tá rápido Né Ele ainda Tá rápido Se eu fazer De novo Ele volta Normal Né Ele voltou Ao que era E se eu fazer Ele novamente O que que acontece Stuart Acontece isso Ele fica mais lento Parecendo uma lesma Acho que não é só ele Né Acho que o jogo inteiro Fica mais lento É O jogo inteiro Fica mais lento Não é só o personagem Os carros também Tá mais lento Fica tudo lento Né Na verdade Então Erro meu Não é só o jogador É o jogo Todo Se eu fizer De novo Tudo Fica mais lento Tudo Câmera lenta Os movimentos Ficam todos lentos Não sei porque Eu tô fazendo Esse Esse barulho Mas beleza Vocês entenderam Né Deixa eu voltar O jogo O que era Calma aí Que eu tô confundindo Todos os botão Aqui É triângulo Pra cima Direita Pra baixo Quadrado L1 L2 Deixa eu voltar Ao tempo normal Né Porque Pronto Estou de volta Esse próximo código Esse próximo código Esses próximos códigos É É bem Caso você queira deixar a cidade No caos Que nem no GTA San Andres Na última missão do GTA San Andres Que dá pra você deixar Que tudo fica um caos Todo mundo Violento Né Você pode fazer Você pode fazer Três tipos de códigos Que deixam todo mundo Violento Não Na verdade Um fica violento Que são os pedestres Lutando entre si Tem outro código Que é os pedestres Eles te atacam Eles vão Te bater E o terceiro código Que é você colocar a arma Em todos os pedestres Eu vou mostrar isso daqui a pouco Mas tem um código aqui Que eu escrevi Que ele não funciona Tá Que é deixar com mais violência Eu vou deixar na tela aí Pra vocês O código Do Playstation 2 Do PC E do Xbox Eu não tenho certeza Se Eu fiz algum botão errado Ou eu fui Lento demais Né Mas ele não funciona no Play 2 Eu tentei E ele não funciona Mas eu vou deixar o do PC E o do Xbox Talvez ele funcione Né No PC Ou no Xbox Porque assim Todos os sites Que eu procurei Esse código De maior violência Todos estavam iguais Né Todos os botões Estavam iguais Não tinha nenhuma diferença No que eu escrevi Aqui no meu caderno Mas eu vou mostrar pra vocês Que eu tentei ele Mas eu não consegui Que é o quadrado L1 Bolinha Pra baixo L1 R1 Triângulo Direita L1 X Viu? Não foi Talvez Eu tenha que fazer O código de violência Deixa eu ver aqui Eu tô selecionando as armas Pra eu não explodir nada Se eu fazer aqui Vou tentar Fazer esse teste Que é fazer os pedestres lutarem Entre si Ah e lembrando Esses três códigos Dos pedestres lutando entre si Dos personagens que te atacam Os pedestres te atacam E a... É não Só esses dois códigos Esses dois códigos Os pedestres lutam entre si E os pedestres te atacam Eles não podem ser desfeitos Ok Fez uma vez Fica pra sempre Que nem Se você fizer esse código E salvar o jogo logo depois Ele também vai ficar salvo Ele não vai ser desfeito Porque normalmente Quando você faz um código no GTA 3 Os outros códigos Quando você salva Ele some Ele é desativado Na hora Mas Se você faz esses dois códigos Dos pedestres ficarem brigando Com todo mundo E salvar o jogo Ele... Vamos dizer assim Que... Ele fica salvo No jogo Salvo no save Que você fez do jogo Eu vou explicar melhor Quando eu fazer o código Tá? Que nem Esse aqui é dos pedestres lutando entre si Que é Pra baixo Pra cima Esquerda Pra cima X R1 R2 L2 L1 Daqui a pouco começa Todo mundo se batendo E eu vou Até o save A minha casinha lá Pra mostrar pra vocês Deixa eu pegar esse carro aqui emprestado Pra vocês verem Todo mundo tretando Brigando Todo mundo brigando Um correndo pra bater no outro Esse é o começo do caos Eita Meu Deus Esse é o começo do caos Que tá todo mundo tretando E eu acho que o código de É Tem o código ativado O código de melhor condução Todo mundo tretando Certo? Eu vou ficar aqui Perto do seio Só que eu vou fazer os outros códigos aqui Todo mundo tretando Certo? Todo mundo brigando entre si Tem uns que vem me agredir também Esse é os pedestres lutando entre si E tem o dos pedestres pra te atacar Que é pra baixo e pra cima Ah não É a mesma coisa Nossa Mas eu sou um idiota Ah não Não é a mesma coisa não É pra baixo e pra cima Esquerda pra cima X R1 R2 L1 L2 E daí Todo mundo vai ficar se batendo Se agredindo Vem uns que vai vir me bater Se eu ficar parado Obviamente Alguém vai vir me bater Olha lá Ih Foi embora Mas você tá vendo aí Todo mundo mó treta Tem um cara me batendo aqui Beleza Deixa eu descer aqui rapidinho Só pra pegar um pouco de vida Eu posso fazer o código Né idiota Pô Mas tem um cara querendo me bater aqui Pronto É só fazer o código Pra que que eu vou pegar Pegar outro Pegar o bagunho de vida Bem Vocês podem ver que a cidade já tá um caos Tá todo mundo brigando Todo mundo tretando Agora é que vem A diversão Uma coisa que eu quero falar antes Tem muita gente aí Falando Ah agora com fulano aí Presidente novo Tal As armas vai tá liberada Vai ser tudo de graça Esse código Vai representar Exatamente O que vai acontecer Se as armas Forem Liberadas Gratuitamente Sendo que Tecnicamente As armas já estão Liberadas por lei Só que pra você ter Arma em casa Você tem que fazer Um treinamento Um curso de treinamento Pra provar Que você pode ter arma Em casa Só que pra fazer o curso Você tem que pagar Alguns milhares aí Acho que uns Dez mil Quinze mil reais Pra fazer o curso Depois Se você fazer o curso Se você passar no curso Você tem que comprar Uma arma Que custa mais ou menos Uns trinta mil Quarenta mil Pra você comprar uma arma Pela lei Tá Pela lei É isso Você pode ter arma em casa Você tem o direito De ter arma em casa Só que pra você ter arma Em casa Você tem que Fazer um curso De treinamento Pra ver se você É apto A ter uma arma Em casa Ok Isso se você Quer seguir a lei Se você não quer Seguir a lei Você pode fazer Que nem os bandidos Comprar arma De traficante De arma Né Mas se você Quer seguir a lei Quer ser uma pessoa Honesta Pra você ter uma arma Você tem que fazer o curso Pra poder comprar uma arma E pra ter a arma em casa Mas Se a arma For liberada Gratuitamente É isso que vai acontecer É esse código aqui Que Vai acontecer No Brasil R2 R2 R1 Triângulo X L2 L1 Pra cima Pra baixo O cheat Tá ativado E vamos ver o caos Bem Esse é o caos Que todo mundo Vai sofrer Todo mundo armado Tiro rolando Pra tudo que é lado Ó lá Ó Aí ó É isso que vai acontecer Ó Quando ficar liberada As armas aí Ó O povo Ó lá Todo mundo atirando Metendo bala Vocês tão vendo aí É isso que vai acontecer Do jeito que brasileiro é Quando pega uma arma Vai rolar treta Vai rolar tudo isso aí É capaz da pessoa olhar Olhar pra você E te achar Feio E falar que vai te matar Só porque você é feio É isso que vai acontecer Com o país Que nem aqui ó Aquele exemplo que eu falei Quando você faz esses códigos Ele não some Eu vou salvar o jogo Vou salvar aqui Até no save 4 Vai E salvar Ok Tô salvando E vocês vão entender O que eu quero dizer Eu vou Fazer um load Só que no primeiro save Que vocês viram ali No primeiro save E depois Só pra mostrar a diferença Ok Salvei E tá mó Mó treta lá em cima Tal Agora eu vou fazer Load no save Load Vou vir aqui ó No primeiro save Que é o que eu tô jogando Tô jogando Né Mostrar pra vocês Como ele é Sem código nenhum Tá Sem o código de De treta Pra tudo que é lado Vocês podem ver Tô com uma dose Só Nossa Aqui tudo normal Tudo de boa Todo mundo numa boa Tranquilão Deixa eu só fazer um teste Aqui Deixa eu fazer os pedestres Me atacarem Eles vão vir me atacar Eu fiz o código Será que eles me atacam É Eles me atacam Tá aí ó Esse é o código Dos caras me atacando Bem Agora Eu vou download No save Que eu fiz agora Pra mostrar pra vocês Que o código lá De pedestres te atacam Que pedestres lutam Entre si Ele fica salvo No save Ele não some Não importa quantas vezes Você salve Ele não some Então o que eu falo pra vocês Se forem fazer esse código Tenha um Um save backup Um save backup Sem o código Porque se você for tentar jogar depois Esse save Vai estar corrompido Com esses códigos Só que o de todas as armas De pedestres terem armas Sumiu Ele some É normal Quando você faz o load Pra fazer com que todo mundo Tenha armas de novo É só você fazer o código Das armas R2, R1 Pá, pá Pá, pá Pá, pá Pronto Daqui a pouco começa o tiroteio Bomba explodindo Fogo Começou o tiroteio Eita Eita Meu Deus Nossa Quanta gente morta Mas é isso galera Se vocês gostaram do vídeo Deixe seu like Seu favorito Isso ajuda muito Na divulgação do vídeo E do canal Esses são todos os códigos Que eu tenho aqui Deixa eu ver se eu não esqueci De nenhum Deixa eu dar uma olhada Novamente Eu falei do código Que deu errado Que eu fiz E não funcionou Deixa eu ver se ele funciona Agora Nesse tiroteio Todo Se eu não morrer É, ele não funciona Eu não sei se eu estou apertando Algum botão errado Eu não sei se nos sites Que eu olhei Cara, eu olhei em 5 sites Diferente E todos estavam errados Não sei se todos estão errados Mas todos estão iguais Mas não tem um que esteja diferente Estão iguais com o que eu escrevi no caderno O que está escrito aqui no caderno Estão todos iguais com os 5 sites Que eu olhei Então eu não sei se está certo Se está errado Se alguém na hora Colocou algum botão diferente Eu não sei Eita, quanta gente morta Mas é isso aí, tá Obrigado aí para quem assistiu Acho que eu já falei do like, né Like favorito Se ajuda a divulgação do vídeo do canal O link da playlist Da coletânea GTA Estará na descrição Caso você queira ver os episódios anteriores Esse episódio foi grande É porque Era para ser grande mesmo Porque é muito código Deu mais ou menos Uma folha e meia de código Esse é o último episódio Do GTA 3, tá Agora o próximo GTA que eu vou trazer Eu não sei ainda Eu estou decidindo Se vai ser o O Liberty City Stories Ou se vai ser o Vice City Eu não sei ainda, tá É... O que é mais? O link das redes sociais Estará na descrição Caso você queira seguir lá No Twitter, Facebook Porque vocês sabem, né O YouTube é meio bugado, né E não funciona do jeito Que tem que funcionar O link da... O canal vai estar na descrição Caso você queira conhecer Se você acabar gostando É só se inscrever Mil perdões Se o vídeo ficou muito longo Mas é preciso Né Para ter toda essa explicação De todos os códigos E acho que é isso aí Muito obrigado mesmo A todos vocês Para quem acompanha o canal Nos vemos em um próximo vídeo Para quem não acompanha Nos vemos em um futuro Não muito distante Beleza? Então é isso aí Valeu Falou Fiquem bem Olha o tiroteio Pegando fogo É... É isso aí Se divirta com os códigos E... Até o próximo vídeo minded Cambo deslíbe Nesse vídeo Cambo deslíbe